Corpo e Alma Atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo Quanto as da alma, procuras odontólogos distintos para tratamento dentário Hoje, ao mesmo tempo, aprimorar a palavra a fim de que o verbo não se nos faça azorrague na boca Consultas, oculistas e otorrinhos diversos para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ver construtivamente Para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança Buscas o ortopedista para socorro aos pés quando desajustados Imperioso igualmente orientar os próprios passos na direção do bem Solicitas amparo ao cardiologista para sanar os desacertos do campo circulatório De igual modo, é preciso sublimar os impulsos do coração Contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiades Para te assegurarem a apresentação pessoal no nível adequado à distinção e à limpeza Necessário, da mesma sorte, que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros O zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos impessos e problemas da alma E se nos propomos construir a própria felicidade Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência Será sempre o trabalho de controle e educação Emano, por Francisco Cândido Xavier Coragem Emano, por Francisco Cândido Xavier 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 Emano, por Francisco Cândido Xavier